Bom dia pessoal, bom dia meninos e meninas. Ai, acabei de tomar um café ali na minha mãe, vocês viram, né? Eu vou sair e pra não acordar as meninas eu me acordei só a Vitória, avisei que eu iria sair. E pra não fazer barulho eu não tomei café. Aí eu passei agora na minha mãe e tomei café, que minha mãe tá em casa. Nada melhor do que tomar café na casa da mãe, né? Vou sair pra resolver assuntos e estou eu aqui com a minha bolsa cara de vó. Que eu falo que é uma bolsa que tem cara de vó, mas adorei. E quando eu gosto do negócio eu uso mesmo. Então é isso, eu vou... Estou subindo aqui, tá? Cansa, né? Falar e subir ao mesmo tempo. Andar ao mesmo tempo. Vou andando até o bom clima porque eu tenho que passar em uma loja pro meu marido. E é isso. Tem alguém me ligando e já volto. Pessoal, colocava o parquinho novo aqui na praça. Nossa, a Luna vai amar. Vai amar. Olha. Balança, escorregador, gira-gira. Ela vem aqui, gente. Tinha uma balança tão velhinha, mas ela pedia deixa balançar e eu deixava. Agora tem parquinho, ó. Aqui é uma praça que a gente tem, ó. E eu tô achando que ali eles vão colocar alguma coisa. Podia ser... Deixa eu virar. E ali, ó. Dá pra ver que eles vão colocar alguma coisa. Tomara que seja aqueles aparelhos de fazer ginástica, sabe? Porque tem ele no João do Pulo. Só que a gente não consegue ir lá. Fica muitos moleques usando, né? Usando droga. Aí o cheiro fica muito forte. Eu e a Vitória antigamente ia lá, caminhava e fazia exercício. Porém, o cheiro da droga era demais, sabe? Então, se ali foi isso, nossa, vai ser muito bom. Que daí dá pra gente vir, a Luna ficar brincando. Né? Porque você vê que é bem pertinho. Dá pra Luna brincar enquanto eu e a Vitória ficam fazendo exercício. Tomara que seja isso, né? Pelo menos parece. Porque eles estão fazendo algo pra outro lado. Eu não seria brinquedo mais, porque já tem do outro lado. Então, pedir a Deus que seja isso. Mais pra frente eu vim mostrar pra vocês se realmente é isso. Então, é isso. Eu tô indo andando. Travessar. Eu tô indo andando até o Bom Clima, porque eu tenho que fazer algumas coisas. De lá eu vou até o centro. Comprar um presente, né? Pra minha irmã. Eu já dei o presente dela. Hoje é o aniversário dela, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Meus parabéns. Que ela vai assistir esse vídeo, né? E nós te amamos muito, muito. E você é a melhor irmã que eu tenho. Porque eu também dei uma irmã, só tem ela, viu gente? Os outros são irmãos. Mas é a minha melhor irmã e minha melhor amiga, né? Então, parabéns. Que Deus te abençoe muito. Aí eu vou e ver um presente pra ela, né? Que minha mãe pediu. Porque eu já dei meu presente pra ela. Aí minha mãe pediu pra mim ver um presente. E é isso. Depois eu vou na tacadão, que eu tenho que resolver assuntos. E volto pra casa. Aí eu vou mostrando pra vocês. E aí Tchau. 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 era uma febre por causa de máscara, tudo quanto é máscara bonitinha a gente queria né, ficava comprando as máscaras personalizadas, hoje a gente procura máscara preta e branca, eu já não quero mais máscara personalizada, então eu acabei de comprar uma preta, eu ainda não tinha comprado esse modelinho assim ó, que é assim, os elásticos das minhas estavam machucando muito a minha orelha, quando eu já tirava que eu saía, depois minha orelha estava doendo bastante, então essas daqui eu já percebi que é bem confortável, ela não machuca e esconde bem o rosto né, e foi 5 reais, então eu comprei uma, depois vou comprar uma para as meninas, porque dói menos aqui né, então é isso gente, hoje nós queremos máscara preta, porque já enjoou isso de máscara personalizada, eu não quero mais, quero as pretas, branca, é o que eu quero, eu estou precisando trocar as minhas que estão feias né, porque acho que a gente vai ficar usando máscara mais um tempo ainda né, então gente, vou parar de falar porque está um sol aqui no meu rosto, mas está frio e vou pegar ônibus. Meninas, estou chegando aqui no atacadão, o meu celular está parecendo uma mancha branca, eu acho que é por conta de ele ter caído e está quebrado né, ó, fica parecendo um negócio aqui. Então estou chegando aqui no atacadão, vou mostrar lá dentro um pouquinho para vocês, vou correr porque já é uma hora, quero chegar em casa até duas e meia. Pessoal, eu cheguei em casa agora, ouvi, pega para mim o cestinho, a xícara, a Luna está dando oi ó, olha, meu, 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 minha cabeça, né, ela está brincando na cozinha? Está brincando. Então pessoal, eu vou mostrar o que eu comprei lá no centro, vocês viram né, eu fui... Com a comida. Depois eu como a comida, espera um pouquinho. Tá. É, eu fui lá no centro comprar, pagar algumas coisas, resolver algumas coisas e passei na atacadão, não gravei na atacadão gente, porque eu esqueci, eu fui vendo o preço lá dentro, pensando que eu ia pegar, e eu acabei esquecendo, mas vamos lá. Na atacadão eu comprei esse, esse palitinho aqui, esse salgadinho, stick, né, eu gosto, ele estava R$ 3,70. Peguei cheetos, esse aqui para a Luna, estava R$ 2,80. Luna, mostra para a mãe o que a mãe pegou, mostra. Qual, Luna, que eu peguei? Esse. E esse aqui, né, que você gosta, né? Está muito bom, e esse, esse para mim. É verdade, esse para você. Esse, esse, esse. Verdade. Esse aqui que estava R$ 0,79, eu peguei dois, porque eu gosto, né, Yavi também. Esse galeto aqui eu peguei para a Luna, que ela que gosta, estava R$ 1,00. Peguei um chocolate recho meio amargo, estava R$ 3,70, eu peguei porque às vezes quer fazer fundir e não tem, para cá o meio amargo, só achar o leite, né. Peguei uma caixinha dessa recho, estava R$ 2,85, e um da NET para a Luna, estava R$ 1,00. Uma bandejinha dessa de queijo prata, R$ 7,73, que às vezes quer comer com pão. O pão de alho estava R$ 8,50 e eu gosto desse, né, então eu peguei um pão de alho. Aí aqui eu peguei, comprei essas polpa de fruta, ó, peguei duas de uva, vou até bater uma para a gente, falar para mim bater ali para a gente tomar uma de uva. E duas de frutas vermelhas, Vitória gosta de tomar essa daqui com leite ou até com água mesmo, né, mas peguei duas de frutas vermelhas e duas de uva. Ai, minha plantinha, coitada. Comprei esse pacote de nuggets crocante, estava R$ 8,50, porque às vezes eu preciso de algo rápido, né. Então já super ajuda. Comprei também, cadê a xícara e o cesto? Ah, tá. Comprei também esses recheados, esses recheados estavam por R$ 2,00, não, por R$ 3,20. Eu peguei dois, isso aqui é para a marmita do Marcos, isso aqui não é para a gente, eu deixo para a marmita dele. Aí comprei também, eu vou montar, ah, finalizando as minhas compras ali, eu comprei um downy, estava R$ 6,50, esse aqui eu gosto. E aí eu comprei também, junto com essas coisas, dois refrigerantes e um suco de caixinha de uva, porque nós vamos lá na minha irmã fazer uma surpresa para ela, gente. Eu estou contando porque quando eu for, quando eu liberar esse vídeo, a surpresa já foi, entendeu? Então assim, eu comprei dois refrigerantes e um suco de uva para levar para a casa dela, deixei lá na minha mãe já na geladeira. Aí eu vou montar uma cestinha para levar para a minha irmã. Como eu falei para vocês, eu já dei o presente dela, eu dei uma mochila para ela que ela queria, é uma mochila para ela sair, quando ela vir para a casa da minha mãe, ela sempre traz roupa tudo, para ela, para o Breno e tal. Então eu dei para ela uma mochila, tá? Mas eu... É a família? A sua tia. Mas eu decidi junto com a Vitória que a gente ia montar uma cestinha para as meninas levar para ela. Então para pôr nas cestinhas eu comprei uma Fanta, esse look, um da NET, Jason, esse galeto, que é salgadinho, né? Mas coisa doce, né? Porque de salgado eu só peguei isso. E esse bolinho daqui, e esse... como que é o nome disso? Goiabinha, né? Aí eu trouxe para a Luna essa revistinha com giz de cera, que já está jogado pela casa. Trouxe para a Vitória uma caneta, que ela adora essas canetas imitação da Estabilos, né? É, Estabilos. É. Aí eu trouxe para mim, gente, essa lata de cofre, que é para pôr pó de café, porque eu estou sem, meu café está até ali aberto. Eu vou virar aqui já. Essas coisas já estão higienizadas. Aí eu comprei para mim, eu fui na escala que eu fui comprar também um presente para minha mãe, né? Dá para minha irmã. Eu comprei uma brusa para o Marcos, eu vou mostrar para vocês. E comprei esse caderninho, ó. Eu já tinha comprado um para a Vitória e eu tinha achado uma graça. Então eu comprei, lembra que eu mostrei para vocês o outro que seria do canal? Eu vou deixar esse aqui para o canal e o outro para outra coisa, até eu mandar fazer a minha agenda personalizada, né? Vou ficar usando esse aqui por enquanto. E eu achei os meus jogos americanos redondos. Eu achei meus jogos americanos redondos, ó. Estava R$ 9,99 cada um. É carinho? É carinho, mas na internet está R$ 8,90 e tem o frete. Então compensou e eu queria essa cove, eu não estava achando que der mais neutro, né? Então eu comprei quatro, né? Porque aqui em casa nós somos quatro e a mesa também só cabe quatro e ainda vai ficar bem apertado, né? Mas geralmente só uso três, porque é sempre eu, a Vitória e a Luna, né? E para finalizar, eu vou montar uma cestinha para minha irmã, como eu falei para vocês. Aí na cestinha eu vou colocar... Nossa, dentro da minha bolsa ali acho que tem um amendoim que eu comprei dentro do ônibus. Na cestinha eu vou colocar essa xícara aqui, essa caneca, ó. Está escrito amo você, é para tia Ana. E vou montar essa cestinha aqui, ó. Bem basiquinho, gente. É só para levar alguma coisa, porque nós já demos o presente. Então, eu pensei assim, eu vou... Eu vou abrir o bis, né? Aí eu vou colocar o bis aqui dentro, aberto, né? E aí eu vou colocar essas coisinhas aqui. Vai ficar bem apertadinho, mas é só para mesmo... Eu acho que esse aqui vai ficar grande. Eu vou ver qual dos dois eu vou colocar, ó. Mas só para vocês terem uma ideia. É assim que eu vou fazer. Eu comprei... Não, filha, esse não. Comprei prástico ali, celofone e um laço. Ó. Aí põe o todinho e mais o refri. Vai ficar assim. Só uma cestinha para a Luna e a Vitória levar para ela. Né? Vou arrumar certinho, aí vou embrulhar. Ah, não. Esse aqui é meu, ó. Estava R$4,99. Vocês sabem que eu estou... Pessoal, vocês sabem que eu estou tocando. Comprei esse kitzinho de jogo de pano, ó, de prato. Ele é fininho, mas para secar a louça dá, ó. Estava R$4,99. Vem um dois. Então, só por R$2,50 cada um. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz na rua. E vou mostrar para vocês a blusa de frio que eu peguei para o marido. Meninas. Pessoal, eu vou preparar aqui a cesta. A senhora vai me ajudar antes dela tomar banho. Para quem que você vai levar esse presente, Luna? Eu, para mim. E para você, eu, para mim. Para quem que você vai levar? Para a minha filha. Então, quem está fazendo aniversário hoje? A minha filha. Então, a gente vai levar para ela, não é mesmo? A minha filha. Eu? Mas, eu, e, 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 e... Eu, e, 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 e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pra Ana nada? E como é que é? É pique É bênção É glória É glória Parabéns Parabéns Bem vindo Vem vindo Vem vindo Vem a família toda Bruna, daqui a pouco Nós vamos lá buscar Eita, e chama a casa Mas tá quelada não, né Bruna? Não, não Bruna foi tomar banho Hoje aí deu pau Vem vindo Olha Vem vindo Gente Vem vindo Eu já vi minha voz Eu vou te ficar na festa Cadê a balada? Tak Você está gravando, Vitão? Sim Estamos gravando Sua filha É uma festa Agora nós vamos lá buscar a espirra Não, você parece que não está lá Não, ele chegou lá para o almoço Vamos lá para o Bruno, vamos arrumar o almoço Eu vou tirar o almoço de ele lá ontem Para ele tomar banho com você Ela não está igual a mim, eu vou tirar banho Que número que é? 37 Não, mas é bom experimentar, né? Mas eu acho que eu tenho 38 por lá também Porque essa forma é para o pequeno, né? Ele tem a forma pequena É, porque o meu é o 37, né? Eu calço 37, mas a forma... 38 Sabonete da tia, cadê? Já ganhei um sabonete hoje Está muito cheirosa Ganhei uma caixa hoje Ou quiseram te dizer que você é perdida, né? É, né? Que horror Que horror Marcela, fica quieta Eu quero que ela dividi muito mais bonita Eu vou fazer uma música nisso aqui Você não vai nem mostrar eu nesse vídeo Claro que eu vou pô Todo mundo vai para o meu canal Por que que você não vai? Né, Nesca? Isso aqui é uma blusa Isso é da mãe Olha Olha É, se você não gostar você vai lá e toca É, se você não gostar você vai lá e toca Ela não gosta, quase da mesma cor Então Da... Da que eu comprei de você, né? É, eu falei, eu falei Quase a mesma coisa Eu falei, né? É quase a mesma cor que ela comprou de mim, né? Só que assim Só tinha essa igual a minha Daí eu achei que a mãe não tinha trocado a dela Ia ficar eu ou você a mãe igual Não, mas eu acho que é a mesma cor Só que eu acho que os... Entendeu? Qual coisa você toca Entendeu? Uma novidade é você, Paulo Acho que eu vou dormir aqui E aí Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.